Fala galera do Tune! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo e hoje vamos ensinar a nova do Pissirico junto com MC Rogerinho Chonadinha essa coreografia que é o do Challenge da Lua, Vilas lá, né, coreógrafo do Pissirico e o resto da coreografia foi desenvolvida por mim e por Nathalie Luizzi, ok? Aí editor, já te facilitei, hein? Sejam bem-vindos a esse tutorial aí, vamos aprender passo a passo, você que quer aprender, chegar arrasando nas festinhas, hoje pra me ajudar nesse tutorial estamos ao lado de Nathalie Luizzi e Binho Reis eu sou Daniel Saboia e agora vamos aprender, galera, muito fácil, a gente vai começar deslizando para o lado direito vai fazer aqui, ó, olhou e continuando para a direita, vai fazer aqui com a mãozinha, ó agora vamos voltar, ó, olhou pro outro lado e agora vai fazer as mãozinhas ligando, ó beleza? Ok, agora vamos pra frente, vai fazer dois movimentos e dois movimentos, aqui, ó, sete, oito, ó um, dois, um, dois, cruza, abre e desce daqui vai puxar, botada, foi certeira e volta em quatro, um, dois, três, quatro repete essa sequência indo pra frente, ó dois, dois, cruza, abre e desce botou, atirou volta, 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 volta aí vai entrar no challenge, beleza? o challenge tá muito legal, muito bonito e fácil vai fazer aqui, ó, sete, oito fi, co, puxa, vem juntando as mãozinhas e faz o coração ah, 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 beleza? um, dois, três, com o quadril beleza? aí na segunda vez a gente vai esperar aqui, né, vai zerar e vai fazer, ó catu, catu, catu empurra e estica, aí vai tut, tut, beleza? repete um, dois, mãozinha no rosto vai fazer, ó, um, dois e aqui não dá tempo de fazer três a gente vai fazer, ó tum, 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 beleza? tem mais um, não é isso? um, dois, e e tchu, tchu, tchu agora vai fazer aqui, ó swinger aponta pra si mesmo com o dedão vira de lado e vai fazer o bumbum, ó um, e, dois, e, três, e, quatro, e, cinco daqui, a gente marca um tempo e gira pra fazer agora três refrões simples aquele mais simples, tá? catu, 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 catucadinha tatatá tarataratarataratari papapá tarataratari bari tatatá beleza? no final, no último refrão ele vai repetir o refrão inteiro e não dá pra fazer dois a gente vai fazer aqui, roubado, ó puxou e te coxona de ah, ah, ah beleza? e repete o refrão inteiro inteiro mesmo, tá, galera? esse foi mais um tutorial deixa o like, compartilha e se inscreva siga a gente nas outras redes siga o dançar você quer se tornar um instrutor dançar trabalhar em academia, dando aula quer aprender como é que faz isso? faça o curso dançar o link está na descrição e você que quer se vestir como a gente aqui, ó no estilo, bonitão, pra dançar na academia lojadansar.com.br muito obrigado por ter assistido um beijo e até o próximo vídeo! e aí e aí